...preensão de duas pistolas, nove milímetros e calibre trezentos e oitenta, durante diligências lá no município de Carlos Chagas. As informações com o tenente Abner Carciel, que traz os detalhes desta ocorrência. Na noite de quarta-feira, dia três de agosto de dois mil e vinte e dois, a polícia militar recebeu informações de que indivíduos estariam praticando tráfico ilícito de substâncias entorpecentes no bairro Nájila, no município de Carlos Chagas. Diante das informações, a equipe passou a monitorar locais estratégicos, de onde foi possível visualizar uma movimentação típica de traficância. Assim, houve uma tentativa de abordagem aos indivíduos, que ao perceberem a presença policial, tentaram evadir. Contudo, após a realização de um cerco nas imediações, os indivíduos foram contidos e identificados. Durante as buscas, a polícia militar logrou êxito na apreensão de duas armas de fogo, sendo uma calibre .40 e uma calibre 9mm, além de uma certa quantidade de munições, carregadores, substâncias semelhantes à cocaína e à maconha e uma certa quantidade em dinheiro. Diante da situação, os autores foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil com os materiais apreendidos.